Fala galerinha linda do meu Brasil, vamos começar mais um pensei e postei pra vocês? Hoje o Daniel ficou com preguiça de falar e me colocou no lugar dele, égua do preguiçoso, então vamos lá! Hoje vamos falar de curiosidade sobre mim, então vamos de 5 curiosidades sobre o Google, mas antes de qualquer coisa, solta essa vinheta, sempre quis fazer isso! Quase todos os dias, a página inicial do buscador está diferente, com a logo desenhada em um dos chamados doodles, os doodles divertidos acabam ficando mais famosos, Mas a coisa mais legal deles é que oferecem informação sobre os mais variados temas, todos os anteriores estão disponíveis em um só lugar, www.google.com.br Tem, inclusive, o lendário doodle de 30 anos de Pac-Man, que permitia disputar partidas do clássico joguinho, Se você estiver sem nada pra fazer e quiser passar um tempo comigo, é só jogar o endereço no seu PC e perder horas curtindo os doodles, Lá você encontra centenas de pessoas e acontecimentos de diversas culturas e países dos quais talvez nunca tenha ouvido falar, Se pararmos para pensar, é a essência do Google, trazer conhecimento Você sabia que pode ter mais exatidão em suas pesquisas? Pode ser que você queira dar uma aprofundada na sua pesquisa? O Google oferece várias opções avançadas para te deixar feliz Colocar uma frase entre aspas, por exemplo, vai trazer sites que apresentam as palavras exatamente naquela ordem? Você pode encontrar muitas dicas como essas em sites especializados Existe um ditado que diz que grandes amizades nascem em pequenas garagens? Não, na verdade não existe, mas sabia que o CEO do YouTube foi quem emprestou a garagem para os fundadores do Google Pois então, o segundo maior buscador do mundo é o YouTube, que por sua vez pertence ao Google Tá tudo dominado? Então, basicamente sim, o Google está, inclusive, fazendo movimentos no sentido de exibir cada vez mais resultados de vídeos em sua busca nativa, Como as pessoas estão consumindo cada vez mais vídeos, faz sentido, não é? Outra coisa que o Google lançou para comemorar seus 20 anos foi uma ferramenta de insights Nela, você pode descobrir, entre outras coisas, que Neymar foi o jogador de futebol mais pesquisado em 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 O mais legal dessa ferramenta é mostrar que as pesquisas do Google são um retrato da sua época As pessoas querem se informar sobre o que está acontecendo, e cada vez mais em tempo real A porcentagem de resultados das buscas do Google está cada vez mais diversificada e não se resume mais somente a sites A divisão de buscas de palavras-chave que retornam determinados conteúdos é a seguinte 65% das pesquisas realizadas no Google mostram vídeos 40% mostram imagens 16% mostram notícias 6% mostram ofertas de compras Menos de 1% mostram mapas E é isso, ai galerinha linda do meu Brasil Vamos ficando por aqui com mais um Pensei, Postei, Curiosidades Um grande beijo pra todos, até o próximo E fui, Daniel Eu adorei fazer isso, eu quero mais Quero novamente Agora eu sou uma YouTuber Top, 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 amei Pensei, Postei, é incrível TG Produções